Em um espaço sensorial, as pessoas podem vivenciar as dificuldades de um deficiente visual. A ação faz parte da semana de inclusão e diversidade. A deficiência visual não impede o Luiz de ter uma vida normal. Mas dentro de casa, o pedagogo precisa ter tudo à mão para não ficar perdido. Quando ele se mudou, teve que se adaptar às escadas e ao novo espaço para não correr o risco de trombar ou cair. A rotina, que não é fácil, fica ainda mais complicada na rua. Andar por aí é uma tarefa cheia de desafios. A questão das calçadas, que não são preparadas para que você possa fazer uma boa mobilidade. Você tem degrau, tem poste, raiz de árvores estouradas nas calçadas. A lixeira prejudica muito você andar, porque você não conhece espaço. Você vai andar sempre com medo, porque você não sabe o que tem pela frente. O Luiz mesmo prefere até andar assim, no meio fio, porque quando ele está na calçada e ela é muito irregular, fica ainda mais difícil para caminhar e chegar no seu destino. É isso mesmo, né Luiz? Isso. Você viu que, nesse caso, a calçada aqui é uma calçada boa para andar. Quando a gente encontra a bengala na calçada, para ver se ela oferece você e condições de você. Você sobe na LVT, você pode ir para ver se ela oferece condições. Andar pela meio fio não é correto, porque você pode, carro vira, moto encostada, bicicleta, tudo pode estar encostado no meio fio. Mas você tem que ter o sentido de que maneira. Eu vou no meio fio, a calçada está boa, eu subo na calçada. O Leonardo sentiu na pele a sensação de não enxergar. Nossa, muito ruim. Fiquei com medo até de passar aqui atrás dessa cortina, acho que ia dar de cara com a parede. Ela falou, você não pode passar. O estudante passou pela experiência com os olhos vendados. Fez esse circuito sensitivo montado no Senac, em Presidente Prudente, que realiza várias atividades na Semana da Inclusão e Diversidade. Nós pensamos numa atividade mais prática, onde as pessoas possam vivenciar e sentir mesmo, ter as sensações, aguçar os sentidos. Quando eu estou com olhos vendados, quais outros sentidos ficam mais aguçados? As reações dos estudantes que foram convidados a participar são parecidas. Insegurança e o medo de não saber o que virá pela frente. Mesmo que ela estava me conduzindo, eu estava meio insegura de saber para onde eu ia, o que eu ia fazer aqui dentro. Eu não sabia no que eu estava pisando, não sabia se eu ia poder me machucar, então eu me senti bem insegura. As sensações aqui são bem parecidas com as quais os cegos estão acostumados a conviver. E mais que isso, possibilitam enxergar respeito, mesmo de olhos vendados. É bom a gente passar por coisas e entender o que o outro sente também. É bem importante essa prática da empatia. A gente tem que viver para entender o que o outro está passando. A gente tem que viver para entender o que o outro está passando.